Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não vai embora Não vai embora Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Meu coração Meu coração Que Espírito Santo As vezes As vezes que errei sem perceber Seus frutos me fazem viver Quando Quando Minha alma Minha alma se cansou Fostes Minha força Pra seguir Quando 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 Meu coração Não calou Não calou Meu peito Meu peito Meu peito dói, meu coração Meu peito dói, minha alma chora Se tu sai Quando Quando não está aqui Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti